Eu sou a Fernanda Estima, sou a editora da revista Uri Debate. É um prazer estar com vocês aqui hoje para esse primeiro lançamento presencial. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer outros fora de São Paulo, em outras regiões do nosso querido Brasil. Então, a gente começa aqui agradecendo a própria FESP. Uma saudação especial aqui aos meus companheiros de mesa, que vocês já vão ouvir logo mais. A gente tem que agradecer a todos os 22 autores e autoras que, generosamente, a partir do chamado do Alberto Cantalice, se comprometeram e entregaram todos esses artigos que vocês vão poder desfrutar nessa edição, que está sendo distribuída lá fora. Caso vocês ainda não tenham, por favor, podem ir lá, que nós estamos distribuindo a revista. Bom, eu agradeço, em primeiríssimo lugar, aos meus companheiros de trabalho, à equipe de comunicação da Fundação, ao Centro Sérgio Buarque de Holanda. Então, aqui, os meus colegas, Vanessa, Rafael, Sarkis. Muito obrigada. A pesquisa deles foi fundamental. A parte de imagens que nós temos na revista, nós temos, porque nós temos o Centro Sérgio Buarque de Holanda. Obrigada, companheiros e companheiras. O meu agradecimento especial e particular ao Alberto Cantalice pela confiança de ter me dado essa tarefa e eu ter conseguido cumpri-la. Isso realmente foi um trabalho muito grande, gente. Nós ficamos muitos meses em 1964 e estamos agora saindo de 1964. Zé, pode acreditar nisso. E aí agradeço muito, muito à Agar Rosa, à Gráfica, que nos atendeu. Eu estou bastante nervosa, estou tremendo. Vocês não liguem, tá, gente? Vai acabar tudo bem. E foi uma Gráfica que nos atendeu com muito carinho e a gente estava há 10 anos só na versão digital. Então, voltar para a impressão gráfica foi uma loucura e eu só pude conseguir porque eu tive o apoio de todos vocês que estão aqui. E eu agradeço demais por isso. Eu quero destacar que nós temos muitas mulheres presentes na revista, em especial aquela que foi torturada e que chegou à presidência da República, que está aqui na minha camiseta, uma guerrilheira que presidiu este país e eles não puderam suportar isso. Por isso estamos aqui, por isso essa revista foi feita, para que a história não se apague e seus personagens se eternizem. Foram momentos muito difíceis, foi uma tempestade enorme, e agora a gente está na bonança, que é este evento aqui com vocês. Eu preciso só explicar que nós estamos distribuindo um cravo vermelho hoje a cada um de vocês. E eu já... Por favor, Zé. Muito obrigada. Este cravo é o símbolo da resistência. Em 1969, Elza Lobo estava presa no DOP São Paulo e os seus familiares levaram um bolo com ramos de cravos vermelhos. A Elza compartilhou o bolo e os cravos com seus companheiros, no pavilhão aonde ela estava. E os testemunhos desses ex-presos que estavam lá naquele Natal relatam que a possibilidade de poder ver a natureza novamente deu a eles nova esperança. Então nós estamos aqui com esses cravos vermelhos mantendo a nossa esperança. Isso aconteceu em 1969, aqui em São Paulo. E, anos depois, lá em Portugal, veja só que coisa, os cravos lá estavam novamente. Então, para nós, tem toda essa simbologia. Eu queria agradecer demais. O que eu esqueci, eu falo nas nossas voltas, está certo? A razão da presença desses maravilhosos cravos vermelhos que estão na mão de vocês todos. É uma homenagem à Elza, que é a mulher que nós escolhemos para servir como símbolo da nossa resistência, da nossa luta, da luta de quem passou por isso e está aqui hoje nos contando essa história. Então, a gente gostaria de pedir, se possível, que vocês todos se levantassem para que a gente fizesse uma foto coletiva, Eva, Elza e todas as outras homens e mulheres que tombaram, que foram tombados, que foram derrubados. Nós não esqueceremos. Nós estamos aqui para dizer ditadura nunca mais. Nós estamos aqui para dizer que o nosso perdão é restritivo a quem merece perdão. Obrigada. Gente, vocês também ouviram no começo eu dizer aqui de como a gente batalhou para chegar nessa publicação. Ela, além de estar aí impressa e bonitona na mão de vocês, ela também está integralmente disponível no site da Fundação Perseu Abramo, assim como as demais edições dessa revista, que já tem os seus 38 anos, muita história, muita teoria e muito debate. Então, muito obrigada a todos. Obrigada à mesa que pôde estar aqui. Dos nossos autores e autoras, convidamos os que poderiam ser convidados para estar em São Paulo, mas, infelizmente, não podiam por questões de agenda e até de saúde. A nossa faixa etária aqui é mais elevada. E, então, não tem sido fácil mobilizar os nossos autores. Mas nós temos homens e mulheres importantíssimos nessa história, nessa luta, nesse período na nossa revista. Temos homens e mulheres conosco. Então, vamos lá,